Eu vou escrever esse evento aqui que comemora 25 anos da estação e nós vamos começar agora a mesa Os Universos do Romance e do Conto com o Luiz Antônio Assis Brasil. Para melhorar o som o Giuseppe vai fechar o microfone de todo mundo, vocês podem fazer no final a gente vai, por favor, comecem a encaminhar perguntas, podem a qualquer hora mandar perguntas pelo chat, eu faço um resumo e no final a gente passa as perguntas para o Assis. Bom, o Luiz Antônio Assis Brasil nasceu em Porto Alegre, nasceu e vive em Porto Alegre, ele foi violoncelista, formou professor universitário, escritor e de 2011 a 2014 secretário de cultura do Rio Grande do Sul. Em 1985 ele formou aquela que é hoje a mais antiga oficina literária brasileira em funcionamento no âmbito acadêmico, que também deu origem a cursos importantes de graduação, mestrado e doutorado em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul. O Assis Brasil é autor de Figura na Sombra e O Inverno e Depois, entre outros tipos. Bom, Assis, eu vou começar com uma pergunta aí, que na verdade são duas perguntas. Uma é a seguinte, eu tenho uma história, eu tenho alguma coisa que eu quero contar, o que que me diz se a melhor forma de contar isso é um conto ou um romance? E aí você pode emendar sobre o fazer, o fazer do conto, a diferença entre o fazer do conto e o fazer do romance, pode ser? Claro, perfeitamente. Bom dia, João Paulo Vaz, muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todo mundo que está aqui. Minha saltação ao pessoal aqui, à Suzana, cumprimentando pelos 25 anos desse empreendimento em que eu sempre acreditei, ela é testemunha disso e no tempo do sol presencial, o pessoal me pedia para indicar, eu moro no Rio, não posso fazer oficina de espalha, estação das letras. Então, é um feito no nosso país em que as coisas são tão efêmeras e, enfim, constitui, 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 portanto, um grande lance a ser celebrado, que ele não é só literário, mas ele é cultural e civilizador. Por isso, então, fica para a Suzana, meus cumprimentos mais afetuosos e que sigamos assim e comemoramos outras efemérides, as efemérides vindouras da Estação das Letras. Era isso. Bom, vou já, então, agradecendo ao João Paulo Vaz, as perguntas que ele fez. Isso é sempre bom, é uma espécie de um esquenta. Normalmente que acontece isso, eu sempre digo, bom, isso aí é bom para mim, me ajuda, porque aí eu começo a falar, porque às vezes começar a falar do nada, eu fico assim um pouquinho, puxa, será que as pessoas querem ouvir, né? Será que está certo ou não está certo isso? Ok, vamos lá. Antes de tudo, eu queria apenas dizer o seguinte, ó, aquela coisa de lugar da fala, né? Qual é o meu lugar da fala? Bom, eu sou um acadêmico, eu leciono há 45 anos na mesma universidade e estou acostumado a trabalhar com as coisas teóricas, sem dúvida, também como professor de teoria e tal, na graduação, na pós-graduação, teoria literária, né? Mas nos últimos 35 anos eu tenho dedicado uma parte da minha carga horária para trabalhar com oficina de criação literária que eu tenho conseguido manter até agora, graças ao apoio incondicional que eu tenho da minha universidade, desde o início, desde o primeiro dia, que é a PUC do Rio Grande do Sul. Hoje, então, nesse nosso tempo que nós temos aqui, eu quero falar, o meu lugar vai ser do ministrante de oficina de criação literária, e não do professor de teoria, certo? Isso talvez possa explicar por que eu não vou recorrer a autores e tudo mais, coisa que eu estou acostumado a fazer em sala de aula, na sala de aula específica de teoria literária e de história literária também. Então, a pergunta que o João Paulo Vaz fez, é muito interessante, as duas, ambas são interessantes, mas pegando aqui pela primeira, eu quero dizer que ela é especialmente interessante, porque é a pergunta que quem vai escrever sempre pensa. Será que essa minha história, ela se encaminha para um romance ou se encaminha para um conto? O que é essa ideia que eu tenho na cabeça? E eu poderia incluir aí também a novela. Então, como é uma designação cada vez mais em desuso, novela, hoje a gente vê nas fichas catalográficas, tudo é invariavelmente romance, é colocado romance, mesmo que seja nitidamente uma novela. Não por causa do tamanho, mas por ser estruturalmente uma novela. Porque há novelas de 100 páginas e há novelas de 600 páginas. Bom, então, a pergunta é excelente no seguinte sentido, são caminhos que se abrem. E penso eu que quem vai escrever, deve saber o que vai escrever. Quer dizer, quer dizer, do ponto de vista de gênero. Aqui estamos falando de gênero literário. Deve saber porque são procedimentos diferentes. Uma mesma ideia pode servir para um conto e não servir para um romance. Romance barra novela. E vice-versa. Eu tenho exemplos de pessoas que normalmente são meus alunos aí, me apresentam ideias literárias. E como trabalho também no programa de pós-graduação de letras, eu oriento a escrita de romances. Então, eu tenho oito orientandos de romances. Oito romances diferentes. Então, mas sempre que surge a pergunta, afinal, isto aqui, o que é? É um romance? É uma novela? O que é isso? É um conto? Essa é a minha ideia que eu tenho. A meu ver, a coisa se resolve não pela dimensão, mas pela estrutura. Como eu disse, há uma variedade muito grande de nenhum número de páginas de romance, de conto, de novela. Então, não é pelo número de páginas que nós temos que ir. Nós temos que ir para o conteúdo e sua estrutura. Se é uma história em que há desenvolvimento da personagem e há transformações na personagem no decorrer da história, é muito possível que nós estejamos a trabalhar com uma novela ou um romance. Quer dizer, nos encaminharemos para isso. Se, entretanto, nos interessa um flash da realidade e que, por vezes, é um flash muito curto, então, nós teríamos de pensar realmente num conto. Aí, é importante que se tenha o gênero, saber qual é o gênero que eu vou trabalhar para não incorrer em equívocos que vão causar as simetrias dentro da narrativa. Quando se fala em conto, digamos que a dúvida fica assim, quer dizer o conto, a novela, entretanto, nós precisamos, preliminarmente, pensar em que conto que eu estou pensando. Porque a designação conto, ela tem uma plurivalência semântica enorme. Ela abrange desde o familiarado, o mini conto, o micro conto, desde os contos do século XIX, que os autores chamavam de contos, como Capote, como A Morte de Ivan Elite, que o Tostouro chamava de conto, e outros tantos, que Machado de Assis, o caso do alienista, que ele chamava de conto. Então, nós temos sempre que pensar que conto nós estamos falando. Nós estamos falando no conto tradicional, que não é só do século XIX. Tradicional, atenção, não gosto da palavra, tá? Mas vamos aceitá-la provisoriamente. Então, assim, o conto, esse tal tradicional, que é o conto do século XIX, ele desenvolve uma história e há transformações na personagem relativamente ao conflito. Bom, aí nós estamos, portanto, num terreno bem interessante. Por quê? Porque esse gênero de conto, ele se aproxima da novela. Certo? Mas não vamos pensar que esse gênero tradicional, vamos falar assim, se esgotou no século XIX. Ele veio para o século XX. Falkler, por exemplo, se vocês tomarem um conto como A Rose for Emily, que é um dos contos mais conhecidos dele, nós podemos, inclusive, publicá-lo separadamente como uma novela. Mas não só, ele chega não só ao século XX, mas chega aos nossos dias. Esse gênero de conto estamos chamando, foto de muse, estamos chamando de conto tradicional. Então, o que acontece? Se nós pensarmos numa escritória, uma grande escritória, prêmio Nobel, viva, viva ainda, para a nossa felicidade, Alice Murrow, canadense, ela escreve o conto a maneira tradicional, vamos dizer assim. Então, os contos dela são contos de 25 páginas. Elas se aproximam muito da novela, ou até mais de 25 páginas. Se tomarem, por exemplo, Amiga de Infância, que é um dos textos mais conhecidos da Alice Murrow, vocês vão ver que ali nós temos uma mini novela. Portanto, percebam como a coisa é. Não é para dizer... É impossível a gente dizer o conto é isso, a novela é aquilo. Atenção, que conto é o que nós estamos falando. Já o conto, que eu também vou usar de maneira duvidosa, contemporâneo, afinal, o que é o contemporâneo? Bom, enfim, não quero entrar nessa discussão para não encumprir a conversa. Esse conto se caracteriza por ser um instantâneo da realidade. Uma espécie, como os franceses gostam de chamar, de tronche de vie. Uma fatia de vida. Como é uma fatia, não é o bolo inteiro. O bolo inteiro é a vida. Essa fatia é um momento desse bolo inteiro. Então, percebam. Esse pequeno momento, esse flash, pronto, ele não conta a rigor uma história. Ele conta um momento. E a personagem, cheia de velho, não se transforma. Quer dizer, a personagem vive aquele momento e não se sabe o que ela fez antes, o que ela vai fazer depois, nem qual é a sua questão essencial. Não se sabe nada disso, só se sabe aquela face que ela apresentou naquele momento. se você pensa em escrever o conto, pense que tipo de conto que está levando em consideração. Quer dizer, qual é o tipo de conto que tem na cabeça? digamos um conto a Tchekov que conta uma mini historietazinha de cinco ou seis páginas em que há transformação da personagem. Está pensando nisso? Ou está pensando um conto como Dennis Murrow? Ou está pensando como um conto do Falkler? Ou está pensando num conto do Raymond Carver, por exemplo? O Raymond Carver fica intermediário entre uma coisa e outra. Por vezes, nos contos do Carver, há um desenvolvimento da personagem, há algumas alterações da personagem. Então, é bom definir esses termos. E, na verdade, não estamos definindo, nós estamos apenas categorizando e dando algumas características. Por isso, antes de tudo, o que vai, digamos, ser a pedra de toque na sua decisão, se essa minha história vai dar isso ou vai dar aquilo, quer dizer, vai dar um conto, que tipo de conto, já vimos? Pergunta, né? Ou vai dar um romance, ou vai dar uma novela. Aí, então, nós vamos fazer uma pequena separação aqui, quer dizer, nós falamos, falei agora em novela e romance, tá? Que são também, que são gêneros naturalmente distintos, embora a denominação não se tenha usado. Mas eu preciso saber se o que eu estou escrevendo, se eu digo assim, bom, vai ser uma narrativa longa, ok, não é um conto. Eu preciso saber se isto é uma novela ou se isto é um romance, para não me equivocar e criar uma confusão que no fim do leitor não sabe o que está acontecendo. É assim, então chega também o momento, mais uma vez, de caracterizar, não é? A denominação, novela, foi tradicional? Foi tradicional. A gente usou muito. vem do francês novela, novela, que também, aí veio para o português como novela, coisa que, portanto, é muito diferente da novel, na língua inglesa, que vem a ser o romance, e diferente da novela, na língua espanhola, que também é um romance. Percebam que essa questão de nomenclatura torna-se importante, torna-se importante, não é apenas o estabelecimento de uma taxonomia e pronto, não é não, é questão de conteúdo do que eu estou escrevendo. Então, se essa ideia longa, portanto, não é conto, portanto, se encaminha para o texto longo, portanto, se encaminha para o novela e o romance, eu tenho de pensar, afinal de contas, se eu estou tratando uma questão só, ou um único conflito, e, portanto, com poucas personagens, ou se eu estou trabalhando com vários conflitos em torno de um tema, isso são coisas diferentes. Se eu estou pensando o único conflito, portanto, do qual participam uma, duas, três personagens, Triângulo Amoroso, por exemplo, ou, por exemplo, A Fera na Selva, A Fera na Selva, nós temos um conflito, temos dois personagens, bom, vamos lá, se é isso que eu estou pensando, essa coisa concentrada, em que o final é relevante e importante, e normalmente é no final que as coisas se esclarecem, eu estou pensando numa novela. Se, entretanto, eu estou pensando num tema, o aeroporto, estou falando um best-seller aí da década de 60, 70, não, o prêmio, talvez conheçam mais, o Irine Wallace, o prêmio, o prêmio, o tema é o prêmio, qual é o prêmio? Prêmio Nobel, e tem, são satélites desse tema, alguns conflitos, tá, que são, que tem personagens centrais, cada um deles, então forma uma constelação, digamos assim, aí eu estou pensando num romance. Para dizer a coisa mais simples, o melhor exemplo, o melhor exemplo de romance é a telenovela brasileira. Pronto, é isso aí, tá, não preciso dizer muito mais, porque a telenovela brasileira tem um tema e tem vários conflitos satélites, vividos por personagens diferentes, então, o romance, ele tem uma estrutura um pouco de lego, não sei se me faço entender, então, na telenovela brasileira, morre um ator, uma atriz é despedida, não sei o que que acontece, etc, tira, tira aquele conflito, mas o tema permanece. Os irmãos Karamazov são um exemplo típico do que é do que é o romance, porque nós temos um tema que é a relação de paternidade e filiação, e nós temos três núcleos conflituais que são os três irmãos Karamazov, e que se relacionam entre si e se relacionam com o velho Karamazov, o pai Karamazov, o odioso Karamazov. Bom, presentemente, presentemente, é um pouco, as pessoas não estão escrevendo romance, é muito raro, muito raro, especialmente aqui no Brasil e tal, mas no exterior, digamos, americanos, também franceses, ainda praticam alguma espécie de alguma espécie desse gênero, que a gente pode chamar romance, romance mesmo. Eu não vejo, por exemplo, entre meus alunos, ex-alunos, vamos pensar aí, Carol Ben-Simon, Daniel Galera, Michel Alves, etc., Paulo Scott, tudo, eles são edição, eles escrevem novelas, nenhum deles escreve romance. Isso, portanto, pode significar uma tendência contemporânea, a escritura da novela como dominante. Bom, se a novela é uma novela, se estruturalmente ela é uma novela, via de regra, ela vai ter um número pequeno de páginas. Então, não é por ter um número pequeno de páginas que uma narrativa é uma novela, mas por ser uma novela, tem um número pequeno de páginas. Ele está trabalhando apenas com um conflito, poucos personagens, acaba logo em seguida, não é mesmo? Com exceções, como Crime e Castigo, que é estruturalmente uma novela e tem 600 páginas. Como Moby Dick, mesma coisa. Mas isso são exceções, realmente são exceções, são assim um tour de force dos autores escreverem e conseguirem manter a atenção de uma novela por 600 páginas. Isso. Então, a gente vê lá o menino lá, o Raskolnikov, todo, com aquele seu drama todo, que você sabe, aquela coisa, matou aquelas duas senhoras, perseguido pela polícia. Claro, aí a gente vê, é a competência do ficcionista experiente que consegue, numa novela, manter a atenção por 600 páginas. linha de regra, então, são curtos. Da mesma maneira, o romance. Quando a gente olha em um volume grande, quer dizer, a gente vai, é tentado a pensar em romance, mas a gente tem que ver internamente se aquilo, de fato, é um romance. Então, esse tipo de coisa, portanto, vejam, a gente está trabalhando com alguma nomenclatura que não é, digamos, isenta de dúvidas. Há situações intermediárias em que a gente não sabe bem o que é e o que não é. Bom, o resumo disso é que o que importa, na verdade, é a qualidade estética do livro. não se é uma novela, se é um conto, se é um romance da narrativa, perdão. É a qualidade estética. Pronto. Está bem, se essas nomenclaturas não são importantes, não são importantes, por que que eu devo ter, que eu devo saber o que eu estou escrevendo? E aí nós vamos nos encaminhar para a segunda pergunta que o nosso prezado João Paulo Vaz fez aqui, não é? Quer dizer, como é que a gente encaminha isso? Como é que eu faço isso? Bom, penso que, mais uma vez, nós vamos ter que levar em conta essas nomenclaturas. Aquela aquela ideia de não transformação da personagem pode ser o fiel da balança. Quero fazer um pé de páginas, não, não, antes eu dizia pé de páginas, um hiperlink, fazer um hiperlink aqui para dizer que que essa que essas nomenclaturas desaparecem, não, não, e que o quanto é relevante à leitura. Quer dizer assim, qual é qual é o meu gênero preferido preferido de leitura? Esse é um ponto muito relevante. Então, examinar o que que eu o que que eu gosto de ler. O que que me seduz a ler? O que que me faz eu querer, bom, agora a gente vive só em casa, mas eu digo ir correndo para casa para continuar lendo o que eu estou vendo. Eu gosto de ler romances, então assim, o gênero preferido, aliás, aliás, é o romance. Entre parênteses, novela. Eu digo nos dias que nós estamos, nos dias em que estamos. É romance, é romance. Que a pessoa diz assim, é romance, pronto, quer dizer, pode ser uma novela, possivelmente será uma novela. Muito bem, é possível, portanto, é possível que se a minha leitura, a leitura preferencial, o livro da minha vida, leva a um romance, barra novela, é possível que a minha ideia literária seja de uma novela ou de um romance. É bem possível. Porque, a meu ver, é uma questão de vocação de leitor e vocação de escritor. quer dizer, tem-se vocação para ler romances, tem-se vocação para ler novelas, tem-se vocação para escrever contos. Então, o que possivelmente a nossa ideia vai ser esta. Quer dizer, será uma ideia longa ou será uma ideia pequena. Queria fazer uma observação com relação à transformação da personagem que eu tenho falado aqui, já falei umas três ou quatro vezes agora, que ocorre na novela e ocorre no livro do culto tradicionado. Existe um grande equívoco quando se fala em transformação da personagem. Pessoal, não é por ter vivido uma história que alguém se transforma. Ninguém se transforma com ele. O que acontece é que a personagem, na verdade, ela muda o seu pensamento relativamente ao conflito daquela história. quer dizer, não existe uma transformação total, quer dizer, o sujeito era bom e passa a ser mal, era mal e passa a ser bom, não existe isso. Não existe, na vida não existe isso, não é mesmo? Não é por ter vivido uma história que uma pessoa se transforma, não é por nós termos passado, mudar passa a ser outro, transformar-se, é passar a ser outro, e isso não é possível. Então, eu penso assim, que a gente deve desdramatizar um pouco essa questão da transformação da personagem. E a história, sim, que não ocorre transformação nenhuma, nenhuma, nem em relação ao conflito da história. O caso de agora não me seguindo a ver, que o sujeito, você, como é, eu não lembro agora o nome dele, bom, ele é um chefe de quadrilha juvenil, que é preso e submetido ao julgamento, ao treinamento, como é, ao treinamento Ludovico. me ajudem vocês aí, por favor, que eu não vou ficar com isso na cabeça. Bom, o que que acontece? Ele é um bandido, digamos, 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 que é levar a área da mecânica, claro, muito obrigado, claro, a Ariana, porque eu estava com o... O que que acontece com ele? Ele é aquele bandido, chefe de gangue, etc, etc, aquela coisa, é preso pela polícia, tem um tratamento, uma lavagem cerebral, que é o tratamento Ludovico, que ele ouve Beethoven todo o tempo sem parar, não é? Colocam os fones e o sujeito fica ouvindo, não é? Realmente, ouvir Beethoven durante todo o tempo, eu acho que é para enlouquecer qualquer um, não é? Beethoven é muito vulgar, não dá para... Só é um sacrifício, realmente, para as pessoas ouvirem Beethoven. Se fosse um Bach, é outra coisa, claro. Mas, então, o que que acontece? Ele passa pelo tratamento e... E não acontece nada, quer dizer, ele sai da novela como ele entrou da novela. E nós ficamos fascinados por aquilo, por quê? Porque nós ficamos fascinados pelas peripécias todas que acontecem durante a história. Então, quando eu falo em transformação da personagem que não acontece no conto contemporâneo, mas acontece no conto tradicional, acontece na novela e acontece no romance, eu quero dizer uma mudança de perspectiva relativamente ao conflito daquela história. Então, no caso de crime e castigo, o Raskolnikov, como vocês sabem, ele é preso, ele é condenado, depois de 500 páginas, ele é preso, condenado a sete anos de prisão lá na Sibéria, e aquela amiga dele, namorada, enfim, Tânia, vai com ele para lá e tal. Bom, alguns interpretam o final como sendo uma transformação dele, portanto, houve uma transformação. Pessoal, vamos com calma. o próprio, o próprio Dostoyevsky diz, no final, agora eu teria muito mais coisa para contar, mas isso fica para um outro romance. O que acontece? É possível, é possível que o Raskolnikov não venha a matar mais ninguém, mas ele não deixa de ser o que é, porque ele sofreu muito na cabeça com aquilo, não só pela culpa, o remorso, aquela coisa toda, mas também pela citação concreta de estar preso. Mas não está isento de fazer outras coisas e ser personagem central de outras histórias. Tá? Acho isso muito importante. Condutas. Se se trata de uma novela ou de um conto tradicional, nós temos de ir o mais rapidamente possível ao ponto e o mais rapidamente possível ao conflito. A partir de uma situação crítica. quer dizer, crime e castigo, situação crítica, ele matou as duas senhoras aqui, passa a ser perseguido pela polícia. Isso não é o conflito, isso é a situação crítica e tem que ser mantida até o final e que depois termina dele condenado. Essa situação crítica leva ao conflito. O conflito, no caso do crime castigo, é o pecado e a virtude, porque o conflito sempre é abstrato e conceitual. O conflito não é particular daquela história, ele existe em várias outras histórias. muita gente confunde situação crítica com conflito, são coisas diferentes. Então, na novela, eu devo instituir logo uma situação crítica, de tal maneira que essa situação crítica nos leve ao conflito. Hamlet, desculpa meus ex-alunos e alunos atuais porque eu falo no Hamlet o dia inteiro, prometo que serei leve no Hamlet. Citação crítica, o fantasma do jovem Hamlet revela que foi assassinado, que a morte dele não foi natural, foi assassinado. E quem o assassinou foi o próprio irmão, Cláudio, que agora está casado com a viúva, Gertrudes, mãe do jovem príncipe Hamlet. Tu deves, tu deves vingar a minha morte horrível e desnaturada. Esta é a situação crítica. E o espectador vai acompanhar, o leitor vai acompanhar aquilo para ver como é que se resolve. Mas aí se instala em seguida o conflito. Conflito, como ele é conceitual e abstrato, então ele tem lá de um lado a vida e a não vida, que está expresso no to be or not to be. Quer dizer, o que é melhor, estar vivo ou estar morto? Que é esse o conflito que vai orientando toda a história. Portanto, o conflito, ele, ele, digamos, ele vale para inúmeras histórias diferentes. O mesmo conflito. Situação crítica não, situação crítica é sempre específica daquela história. se eu estou pensando em uma novela, eu tenho, quando tiver o tempo, aí vocês me cassem a palavra, tá? Por favor, tá? Eu estou olhando aqui no relógio, mas assim, ó. Eu devo ir, logo, eu devo instituir, se é uma novela, devo instituir a situação crítica na primeira ou na segunda página. E Deus, se não fizer isso, meu leitor, vai vocêjar. E você sabe o que que é? Escrever um romance é lutar dia e noite contra o bocejo do leitor. Esse é o nosso trabalho, exaustivo trabalho, tá? Leitor bocejou, acabou o nosso romance. Fim, tá? Então, na novela, eu devo instituir isso logo. E o conflito deve aparecer logo também. No romance, nós temos mais tempo para isso, tá? E no romance, o final não é relevante. Se na novela o final é relevante, no romance não é. E há escritores, enfim, ficcionistas que se preocupam a fechar todas as historinhas que estão presentes no romance, esquecendo com isso que ele está dando dois, três ou quatro finais para o seu romance, o que é absolutamente não recomendável. Por isso que, se vocês optarem por escrever uma novela ou um conto tradicional, tá? Pensem, sim, que tudo vai converger para o final. E essa é a nossa promessa para o leitor. No romance, não é assim. No romance, nós temos uma tensão que se intensifica a partir da potencialização do tema e a angústia que ocorre nos diferentes conflitos satélites nesse tema. Então, o romance se constrói dessa forma. E se vocês pensarem bem, não é? Se vocês pensarem nos romances que já leram, vocês vão ver que nós nos lembramos dos romances, nós nos lembramos é do meio do romance. Não do início, não do fim. A gente leva do meio. É isso que importa no romance. Já das novelas, nós normalmente nos lembramos muito bem do final, porque o final é relevante. Então, pessoal, são umas distinções que eu acho que são importantes a gente fazer. Principalmente essa coisa do conflito. Quando pensarem em conflito, pensem apenas e tão somente para não dar confusão nessa entidade que é uma díade bem ou mal vida ou morte, honra ou desonra, como está lá no Miserável de Vitor Hugo, o Jean Valjean, honra e desonra, são, portanto, abstratos. O que existe é que o leitor por vezes se vê em situações, perdão, a personagem se vê na necessidade de resolver a situação crítica, mas isso não é um conflito tal como nós estamos considerando, compreende? Isso são percalços de caminho, a personagem vai ter que superar a situação crítica inicial e outras pequenas situações críticas menores que vão aparecendo no decorrer do romance. Então, pensar, tendo presente uma história na cabeça, nós temos que ver que história é e ver se ela nos encaminha para um conto, para uma novela, para um romance. Como eu disse, para não haver equívocos, e esses equívocos são assimetrias, quer dizer, eu tenho consciência, ok, tenho consciência que é uma novela isso que eu vou escrever, ok, tenho consciência. Vou seguir nisso como a barca de Ulisses até Ítaca, não vou me deixar seduzir por nada mais, canto de cirílio, nem nada mais. Isso significa, portanto, que eu devo ir atrás dessa minha meta. O que não pode acontecer é que Ulisses no meio do caminho diga, mas olha só que história interessante, eu já não vou mais para Ítaca. E aí o leitor é desviado por uma história quando ele estava colado no outro e de repente aquilo se transformou num romance. Aí sim, aí eu estou enrascado mesmo numa camisa de onze varas, porque eu não vou resolver aquilo estruturalmente. se eu pensei aquilo como uma novela e aquilo se transformou num romance, aí é complicado. Ou, eu comecei como romance, vamos tomar com a metonime aquela da telenovela. Seria o mesmo, digamos, se eu estou escrevendo um romance, tenho a consciência, programei, planejei como romance e de repente eu abandono um daqueles focos de conflito e vou para outro e vou aderir aquilo e vou até o final. Imagina se isso acontecesse se isso acontecesse numa telenovela. Os telespectadores ficariam absolutamente furiosos e diziam mas como? E as outras histórias agora só pegou um e terminou e como é que ficaram as outras? É a mesma coisa. Quando a pessoa se programa e começa a escrever como romance e depois se fascina por uma história lateral desse romance e esquece as outras. Assis, a gente está chegando aqui nos 15 minutos finais e eu queria te passar umas perguntas aqui que chegaram pelo chat. Pode ser? Pode. Tem uma pergunta do Tony Araújo e ele pede para você falar alguma coisa sobre a linha de interseção entre a crônica e o ponto. E tem uma outra pergunta do Alexandre Damasceno. Ele pergunta se o conflito é da história ou do personagem? Conflito? Para já. Conflito é da história. A personagem, sim, tem momentos de tensão mas que não são conflito a rigor. e por que eu falo tanto nessa questão de conflito? Porque é isso que vai dar perenidade à minha obra. Quanto mais genérico, abstrato e conceitual for o conflito, mais duradoura será a minha história. Por isso, o Hamlet permanece, porque o conflito da peça Hamlet, não do Hamlet, da peça Hamlet é viver ou não viver. E a primeira pergunta, desculpa, antes. Ah, sim, o Crônica e o Conto, né? É uma interseção, falar sobre a interseção, essa fronteira entre Crônica e Crônica. Essa interseção se dá apenas no plano da linguagem, não no plano do conteúdo, certo? Então, assim, há muita confusão nisso, não é? Assim, não há, conceitualmente são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Por quê? Porque a Crônica é uma realidade, é uma coisa acontecida, digamos, que o cronista nos apresenta, sabe? Outro dia, passando pela rua, eu vi um homem ser atropelado, bom, estou fazendo uma Crônica nisso, pronto. Crônica tem compromisso com o real, tá? O conto? Não, o conto é ficção. O ponto de interseção entre os dois é na linguagem, e tão somente na linguagem. Quer dizer, eu posso escrever um conto, perdão, uma Crônica, com uma excelente linguagem literária, como fazia o Rubem Braga, por exemplo, e outros. Estou citando porque é o exemplo maior, né? E a meu ver, até agora, me superaram. E já, e eu posso ter também uma bela linguagem literária num conto. Então, o que vai, ao ponto de, gostei da expressão da pergunta do colega, o ponto de intersecção é da linguagem. A boa, a boa, ou má linguagem. Porque quanto ao conteúdo, não. Aí são coisas, são coisas diferentes. Fazer assim. Você está falando aí, falou em conflito, em tema, é que é uma pergunta da minha mesmo. Nesse tempo aí, de que essa realidade surpreende mais do que a ficção, ainda cabe eu escolher temas contemporâneos? como é que fica isso? Ou é melhor ficar em coisas pessoais? Olha, essa pergunta, o próprio, o próprio Walter Benjamin se colocava, quer dizer, dizia, com toda a barbárie, pretendo aquela coisa do holocausto e tal, é impossível escrever um poema. Portanto, é uma reflexão, João Paulo, que você traz, é uma reflexão muito relevante, muito relevante, que preocupa, né, pensadores, né, estou aqui dando exemplo, né, e o caso do Prêmio Levy também, né, quer dizer, aquela barbárie toda, quer dizer, ele transformou em romance, é uma discussão muito grande. e, a meu ver, a meu ver, se trata de uma escolha, se trata de uma escolha de quem vai escrever, né, quer dizer, assim, até mesmo alguns, alguns pensadores marxistas, né, justificavam, digamos, a poesia lírica, né, dizendo que a poesia lírica faz sentido porque é uma forma de manifestação de inconformismo do indivíduo relativamente à sociedade. Esse voltar-se, esse voltar-se, portanto, para si mesmo, tá, então, são, essa é uma decisão realmente, é muito, muito, muito pessoal, e, que vai depender da percepção que o indivíduo tem da realidade e, principalmente, do seu papel de ficcionista. Obrigado. Uma pergunta aqui do Blau Oculessa, como uma estrutura mais seriada, né, como as séries audiovisuais se encaixam nessa, entre novela e romance? Então, isto está dentro de um, de um gênero que se praticou muito, que é chamado gênero rapzódico, digamos, que tem, que tem seus modelos, como é o, como é o caso da Ilíada, da Odisseia, como é o caso do Don Quixote, que é uma sucessão de uma sucessão de episódios ligados a um tema. Se a gente pensar no Don Quixote, ele é legítimo rapzódio por quê? Porque é o Don Quixote e o Sancho Prancer, naturalmente, que é a pessoa mais interessante, que vão, que vão vivendo inúmeras histórias em sequência, e isso é um gênero, é um gênero, muito digo, milenar, o gênero rapzódico. E as séries de televisão, elas são, elas são isso, são rapzódias de diversos momentos que estão girando em torno de um tema. Toda, toda, toda série de TV, ela tem um tema, não é? E tem várias histórias que são diferentes umas de outras, pronto. E, em sequência, claro, né? Então, é isso. Eu, eu diria assim, do ponto de vista estrutural, não há nada de novo, né? Nessas, nessas séries, séries de TV, né? Que, aliás, são muito eficientes em fazerem isso. Tem mais uma pergunta aqui do Alberto Magia, desculpe. É, eu pergunto o seguinte, seria certo dizer que o conto converge para um final específico, para um final que a história pede, e o romance parece tentar adiar, escamotear o final, ou ao menos um final específico? Ok. assim, o conto, na verdade, bom, aí que vem aquela coisa, que conto estamos falando, né? Vamos imaginar que o nosso colega esteja na cabeça com um conto estritamente contemporâneo. Nesse conto estritamente contemporâneo, ele não tem final. Por isso que, é essa questão, Por isso que a gente tem que ver, qual é o conto que nós estamos falando, né? Ele não tem final, ele é um flash, pronto. é a mesma coisa que um quadro, né? Uma tela, a gente vê de uma visão só, né? Então, o conto contemporâneo é assim. Com relação ao postergar, o final, a palavra interessante, o verbo é interessante, mas, talvez, talvez, ele pudesse ser considerado de uma outra forma. Vamos dizer, o romance tem o tamanho que deve ter. por isso, quando você estiver escrevendo o romance, quando chegar no final, pare de escrever. Certo? Pare. A tentação aí adiante, pare de escrever. Terminou o romance. E o que que vai me indicar o que o romance, o romance, digamos, se encaminhou para o final? Quando eu percebo que o meu leitor começou a bocejar? E como é que ele começa a bocejar? Quando eu não apresento mais nada de novo para ele? Quando eu já disse tudo? Quando eu já estou repetindo coisas que já foram ditas? Pelo amor de Deus, eu tenho que acabar com o romance. E, e assim, ó, e claro, dando uma resposta um pouquinho mais, mais decente, né? Digamos, tem aquela curva, né? Ele vai subindo a tensão, vai subindo a tensão, subindo, com breves, com breves quedas da tensão, para que quando ela voltar, eu volto mais forte. Ela vai subindo essa tensão e chega a um ponto em que, digamos, não há, a percepção do leitor seja, agora não há mais solução para a personagem. Qualquer decisão que ela tomar vai ser catastrófica, como no teatro grego. O que que acontece? Acabou o romance. Pronto. Tá? Por quê? Eu vou colocando no decorrer do romance algumas, atenção, três ou quatro situações de pico do conflito. Três ou quatro. Não mais do que isso. Porque senão o leitor se acostuma. O leitor se acostuma com aqueles conflitos e não dá mais bola. É a mesma coisa que o o vulcão Quilaueia, né? Que tá sempre explodindo. Ninguém dá mais bola pro vulcão Quilaueia. Os futuristas vão lá, tiram a fotografia do vulcão, tiram a dois metros da lava escorrendo, né? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, o vulcão não pode estar sempre explodindo. Ele precisa ter alguns pontos. E, cada um desses pontos, ele deve agravar mais a tensão. Então, e é isso que vai conduzindo o leitor em frente. Eu digo assim, eu acho que eu tô, eu penso, eu que estou começando a escrever um livro sobre romance, especificamente. O anterior foi sobre a ficção genérica, agora é sobre romance. Então, eu penso que esses, esses picos, eles são muito importantes, tá? Porque eles têm a função de agravar o romance. e toda o enredo, o enredo tem uma função só, tornar mais grave a citação da personagem. Cada vez mais grave. É, se, ele tá chegando aqui no final, eu tenho uma pergunta aqui, que eu fico feliz, que não sou eu que preciso responder. É o seguinte, qual a importância que o escritor deve dar, a pergunta é da Sabrina da Belo, da Obelo. Qual a importância que o escritor deve dar ao lugar de fala? Isso acaba sendo um estímulo ou uma barreira ao escritor? Boa sorte. Depende, 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 né? Mais uma vez. Olá, Regiane, tô te vendo agora, tudo bom? Depende, quer dizer, o lugar de fala pode gerar um panfleto e isso é muito perigoso, não é? Quero dizer, o lugar de fala implica assumir posições ideológicas perante o mundo. se você conseguir conciliar esse lugar de fala com uma obra literária esteticamente aceitável, parabéns, ótimo, atingiu. O problema é só pensar no lugar da fala e na sua ideologia que está íncita ao lugar da fala. então percebam, se eu vou me fixar de um modo ferrinho a esse lugar da fala sem matizar esse lugar de fala, sem relativizar esse lugar de fala, eu vou estar escrevendo um panfleto político, acho que isso aí é problemático, exceto se você tiver a genialidade do Klaus Mann, por exemplo, que em Mephisto escreveu o lugar de fala dele, tinha uma posição ideológica contra o nazismo, como sabem, e foi escrito para isso, e no entanto é uma grande obra literária, raros conseguem esse equilíbrio. A gente agora chegou aqui ao final do nosso tempo, bom, muito obrigado Assis, obrigado para vocês todos que participaram, a gente tem ainda uma programação grande até o final do dia, de comemoração dos 25 anos da estação, e vamos continuar, tá bom? Obrigado hein Assis. Obrigado a todos, obrigado Assis, tá bom. Obrigado por vocês me aturarem aí, eu já nem sei quantos aqui, 184, 183, gente que deixou de almoçar, ou vai almoçar agora, com calma, tá? Espero que essa bagunça que eu fiz da cabeça de vocês aí, não tire o apetite, tá bom? Nós temos aqui 180 pessoas que estão assistindo a gente em vez de almoçar. Que legal, pois é, então tá. Obrigado então.